Pois é, Pedro, olha, Netanyahu, agora a crítica a ele aumentando e Joe Biden falando muito mais, quer dizer, subiu o tom de uma forma que está repercutindo no mundo inteiro. Mas nós temos para contar toda essa história o nosso Eduardo Barão, direto de Nova York. Barão, o homem está bravo, não? Ou é porque a eleição... Fala, Soninha. Tudo bem? Bom dia para você, para todo mundo também no Brasil, vou falar contigo. Pois é, o presidente americano Joe Biden tem subido cada vez mais o tom em relação às críticas feitas ao desempenho, às ações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na condução dessa guerra no Oriente Médio. Agora, Joe Biden disse que o Benjamin Netanyahu está mais atrapalhando do que ajudando. E o Netanyahu não respondeu agora há pouco, depois que soube a declaração do Biden, dizendo que ele precisa se informar melhor sobre a situação do seu país, dizendo que ele tem um grande apoio por lá, apesar das enormes manifestações que a gente tem visto nos últimos dias, não só em Israel, criticando principalmente os ataques que prosseguem, já matando mais de 30 mil pessoas ali na faixa de Gaza, mas também em outras partes do mundo. Tivemos, por exemplo, ontem manifestações antes da cerimônia do Oscar em Los Angeles. O primeiro-ministro de Israel disse que não vai voltar atrás nas ações e que vai seguir atacando atrás dos terroristas do grupo Hamas. Desde o início desse conflito, como acontece historicamente, o governo americano tem ajudado Israel, mandado armas, mandado dinheiro para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas a relação entre Biden e Trump nunca foi boa. São alas diferentes, pensamentos diferentes da política. Só que o Biden tem sido muito pressionado aqui nos Estados Unidos por ter dado dinheiro para Israel, acusado, inclusive, de ser um dos responsáveis pela matança que a gente tem visto de civis ali na faixa de Gaza. E agora, com a política, evidentemente, sendo a principal discussão aqui nos Estados Unidos com as eleições de novembro, Biden tem visto que pode perder votos, em especial da comunidade árabe, até a comunidade palestina que vive aqui nos Estados Unidos. Então, ele tem mudado bastante o discurso e tem tentado, segundo ele, fazer com que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pare com os ataques ali na faixa de Gaza. Eduardo Barão, direto de Nova Iorque, ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, Barão. Bom trabalho. Até a próxima, hein? Valeu, para vocês também. Valeu. Obrigada.